E aí galera, beleza? Bom dia, tudo bem? Então, hoje vai ser um vídeo bem legal Acompanha aí até o final que você vai gostar, beleza? Antes de mais nada, eu queria pedir pra você dar um like aí no canal, beleza? No nosso vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo toda dúvida, o que você quiser falar Se quiser sugerir algum vídeo também, pode comentar, tá bom? Então, aqui embaixo também tem meu WhatsApp, na descrição do vídeo Tem meu Facebook, tem meu Instagram, tem o nosso grupo Pô, vai lá, acompanha com a gente, vem crescer que tá ficando muito legal, valeu? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um pouco das diferenças cromáticas, né? Das valquirianas, tá bom? Vou começar, eu ia começar por essa plantinha aqui Eu vou até ver se eu consigo pegar ela na sombra Pra facilitar Aí, ó, aqui eu acho que fica mais fácil vocês verem a real coloração dela Né? Aqui assim Ó, aqui, ó Aí, isso aí Agora cedo, né? Que é o horário que eu tenho pra fazer meus vídeos O sol bate aqui Então acaba que você não tem 100% dessa noção, ó Mas dá pra ter uma ideia Pessoal, essa plantinha Antigamente A gente conhecia isso Logo no começo, né? Porque quando começou Quando começou, tudo Era semi Era tudo tipo Que eu vou pegar aqui agora pra mostrar pra vocês E por sinal É uma plantinha que eu tô Muito feliz Acho que vai ser Bem interessante isso aqui Olha isso, pessoal Olha que planta E o mais interessante é o seguinte Olha o tamanho dessa planta, galera Olha A plantinha é bem pequenininha mesmo Né? Bem pequenininha Isso aqui é um selfie Da Três Irmãos Tá? E olha só Bem legal, né? Tô gostando bastante dessa planta Essa é tipo linda demais Né? O nome eu ainda não sei Quem sabe Tipo linda Beleza, galera? Mas então Vamos lá Voltando Isso daqui Era Isso é tipo Tipo é aquilo que a gente já falou aqui Mas tipo é aquilo que é mais Comum Né? Na natureza Se encontrar Se você entrar, por exemplo Num habitat O que você vai mais encontrar Pra onde você olhar É isso aqui A flor Na cor tipo Essa cor lilás Marcante, né? Então essa é a padrão É o comum De se encontrar Tá bom? É... Aqui em cima Eu tenho uma outra tipo Vou pegar aqui pra mostrar Só um segundinho Ó Tá bem? É uma outra tipo Bem legal Por sinal Né? E além disso Vou falar logo dessa aqui Tem Uma plantinha Que depois começou Começaram a aparecer Algumas plantas Nessa coloração Essa aqui Hoje A gente entende Ser Uma Pérola Ou Fantasia Algum chamam Por quê? É... Antes Logo no começo O pessoal chamava de Semi-alba Né? Mas semi-alba 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 É uma das coisas Mais raras Mais difícil Você encontrar Pessoal Porque a semi-alba Ela tem que ser É... A semi-alba Vamos lá Melhorando isso daí A semi-alba Ela é o quê? Quase uma alba Por isso semi-alba, né? É... Isso quer dizer o seguinte Que toda planta aqui Ela tem características De planta alba Mas... Né? Por uma ocorrência genética Apenas o labelo da planta Continua com a pigmentação Tipo Igual aquela plantinha ali Que eu acabei de mostrar pra vocês Então só o labelo Fica nessa cor Tá? O restante É como se fosse uma planta alba Então se eu pegar uma semi-alba E cortar Né? O labelo dela Você vai achar assim Ó É uma planta alba Tá? Mas não é, né? Só que com o tempo As pessoas foram percebendo o seguinte Existem plantas semi-alba Que são super raras Existem plantas Que alguns chamam de fantasia Ou pérola Que é Eu entendo no caso Essa planta aqui Por quê? Porque ela tem um leve sopro Né? De pigmentos Nas suas pétalas e sépulas Né? Então Eu vou vir aqui pra parede Que eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor Pra vocês Pessoal Ó Essa aqui é a coloração Dessa plantinha Tá vendo? Ela tem Na extremidade das sépulas E na extremidade das pétalas Uma pigmentação Né? Então isso não Não poderia ser considerado Uma semi-alba Na minha opinião Né? Mas Por isso Alguns classificam essa planta Como Pérola Ou Ou Fantasia E não uma tradicional semi-alba Beleza? É Além disso Eu vou partir agora Para uma outra fase Outra pigmentação Essa daqui Essa É uma planta Vinicolor Vou vir aqui Para a sombra Para tentar mostrar melhor Para vocês Você está vendo A coloração Essa planta Aqui Né? Ela não é uma tipo Não é uma suavíssima Ela tem uma coloração Peculiar Que faz Ser denominada Aqui Acho que vai ficar melhor Galera Aqui Aí Vinicolor Tá bom? Então Essa é uma planta Que foram encontradas Algumas nativas Né? E a partir delas Foram reproduzidas Para tentar Perpetuar Essa pigmentação Vou fazer mais Só um segundo Vou pegar Vou pegar essa daqui Para dar uma explicação Melhor ainda Para vocês Ó Que aí vocês vão Poder acompanhar Essa plantinha Aqui Que eu gostei Bastante Né? Vinicolor Simples Não é nada É... Não é uma... Uma vinicolor Gigante Por quê? Vou explicar Para vocês Se eu fosse Considerar Uma tipo Essa aqui Seria uma tipo Normal Vamos dizer De padrão Né? Por quê? Porque as tipos São muito difundidas Mas para vinicolor Essa planta Já tem uma forma Bem legal Por quê? Porque Justamente Por ser rara De ser encontrada Na natureza Né? Que foram poucos Os cruzamentos Então Se você for comparar Uma tipo Com uma vinicolor Você tem que ter em mente Isso Ah, mas eu tenho uma tipo Muito boa de forma Etc Beleza Mas você tem que lembrar O seguinte Que a tipo Já foram feitos Milhares e milhares De cruzamentos E vinicolor não Então Essa plantinha Ela tem uma forma Muito agradável Quando você considera A coloração dela Que é a vinicolor Beleza? Mas o que eu queria Falar sobre ela É o seguinte Essa planta aqui Pessoal Vou mostrar ela no sol Para vocês terem uma ideia Tá vendo? Essa aqui dá para ver Direitinho a pigmentação Tá vendo? Ela tem uma pigmentação Rosa forte É diferente da tipo Vou voltar para cá Que aqui fica melhor Então O que eu quero falar Para vocês É o seguinte Vinicolor Essa daqui Por exemplo É filha de William com patos Né? São duas plantas nativas E isso quer dizer O seguinte Pegaram Plantas Né? Nativas E falaram assim Ó Essa pigmentação É única Vamos perpetuar isso E foi o que fizeram Eles pegaram Né? Vinicolor Com vinicolor Nativa E fizeram o cruzamento E a partir daí Nasceram essas plantas Isso quer dizer o seguinte Pessoal No começo A regra Eram plantas tipo Né? E a partir daí Foram aparecendo Suas variações Hoje aqui Até semana passada Eu tinha Já tem aqui no canal Também Se você quiser ver Tá bom? Tinha É É Tinha a cerulha Tá bom? E A alba Aqui uns dias Eu acho que a gente tem Tem uma alba minha Vindo do botão E tem uma outra aqui Que está soltando brotação Tá bom? Então a questão de tempo A gente também Vem ver isso aí Então Hoje aqui Eu abordei Mostrando pra vocês Três tipos Né? Mostrei a tipo Mostrei A feita A Sembialba Né? Antiga Hoje em dia A gente já considera isso um pérola Fantasia E a vinicolor Né? Então isso daí Já facilita pra vocês Terem essa noção Tá bom? Tem aqui no meu canal Cerulha E em breve eu vou mostrar a alba também Tá bom? Que está vindo flores aí Beleza galera? Esse era o vídeo Eu espero aí ter mostrado pra vocês E vocês terem compreendido tudinho Se tiver alguma dúvida Quiser falar alguma coisa Vem aqui embaixo Se inscreve no canal E comenta aí Valeu? Tamo junto pessoal Um abração Tchau, tchau 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 Tchau